Mais canto, mais pra frente, mais um batido um pouco diferente. Eu acho que vocês notaram, não é assim, Firmino? O Catira dá um pouco de... Firmino, o que é o Catira para vocês, Firmino? Bom, o Catira para mim é um divertimento, né? Uma tradição que a gente pegou ela e a gente vai seguindo e para mim é um divertimento bom que a gente tem e para tirar os jovens das estradas mal que vai seguindo enquanto nós estamos no Catira, eles não estão seguindo a estrada errada, né? Para nós é um segmento assim que é um prazer que a gente tem de ver eles numa estrada boa, ver dentro da religião, ver dentro da igreja, ver dentro da folia girando mais nós, todo mundo satisfeito, você não vê bagunça, você não vê estar lá usando certos tipos de coisas, né? Para mim o Catira é um prazer que a gente tem. E Firmino, qual que é o Firmino? José, qual que é a dificuldade no teu grupo? É muito difícil? É muito. A primeira dificuldade é que o apoio sempre é difícil. Então tá, mas não é no total não, porque aqui é assim, tem... faz o conto, né? Ele vai assim, então... está deixando um pouco a desejar. Firmino, qual que é o futuro do Catira? Tem futuro? Você tem futuro? Tem. Eu, pra mim, tenho, né? O futuro do Catira, pra mim, é esse que eu estou te falando pra você. Que pra nós é um prazer que a gente tem de não ver os jovens desviados da estrada errada. A gente quer ver eles seguindo a estrada errada. Se esse é algum caso, um alegre ou triste que marcou o grupo do Santos? Não, por enquanto, que eu estou lembrado, não. Eu tenho um momento muito alegre. Eu, de tristeza, nunca... Às vezes, tem erro, mas errar vem dos mestres, né? O que você erra, você fica triste, porque errou, né? Mas, momento de alegria, menino... Eu amanheço o dia lá em casa cantando, anoiteço cantando, e levanto cantando, e pra mim é só alegria, e sinto o bem-estar. Ó, lá em casa nós temos um grupo de rezadeira, né, Firmino? As famílias nossas, do Glória ao Pai ao Viva. Lá nós temos religião, nós somos da igreja, nós temos Deus no coração. Menino, pra mim, é só alegria. E eu acho que se faltar o Catira, pra mim, faltou um pouco da minha perspectiva de vida. Porque, assim, parece que fica diminuído. É, e pra mim, nossa, muito. E dessas, assim, teve uma maior, assim, que me abalou um pouco, foi quando perdeu o companheiro dele, né, porque pra nós foi... E depois eu perdi um filho, que é o que sapateava do meu lado. Ele teve anemia transfórnia, e fiquei sem erro. Aí, muita gente procurou, eu sempre bato viola e canto pra canto. Eu tenho os outros, e eu... Então, é a minha rame outra história. E eu não vejo ele sepultado, eu vejo ele em outra dimensão. Eu acho que eu fico muito alegre do que eu faço por ele. Ele era o Catireiro também? Ele foi desenganado por dois anos e morreu com vinte e quatro. Chamava Getivaldo Francisco Teles. Né, Pedro? Uhum. Tem alguma coisa que a gente não falou que você queria falar? Tem alguma coisa que, às vezes, a gente gostaria de... É porque eu, por exemplo, estou gostando muito da prosa. Uma prosa muito boa. E eu queria, por exemplo, agradecer vocês, agradecer a coordenação de quem está organizando esse evento. Agradecer vocês por ter, né, abraçou nós assim, parece que nós já éramos uma família. Então, pra mim, é muito gratificante. E que Deus nos abençoe. Pra mim, é uma maravilha. Então, é mais mesmo os meus agradecimentos de quem... De quem está organizando isso. E de vocês que estão tratando nós de maior maravilha. Né, Fim? Que até não esperava tanto. Fim, eu não sei. Alguma coisa que a gente não falou? Você queria falar? Não, é isso mesmo que eu queria falar. Agradecer, da mesma parte que ele falou, né. Agradecer a vocês. Agradecer quem arranjou, procurou nós na internet, arranjou. Agradecer o pessoal daqui do local, que deu o apoio pra nós, né. Sempre é isso que eu queria. Eu estou lembrando aqui, Algarve. Uma coisa que a gente não falou ainda. Para as meninas. Como é trabalhar com as meninas? Rapaz, trabalhar com as meninas não é fácil a gente trabalhar, não. É complicado pra gente trabalhar. É bom, mas é complicado pra gente trabalhar. Porque a consequência é complicado, né, pra gente trabalhar com as meninas. Mas a gente tem aquela queda de sair, de ensinar, de carregar elas, brincar. Aquilo pra gente fica fácil. É difícil, mas no meio da hora fica fácil pra gente carregar. José, fala só um cativeiro, José. O que eu quero é reenterar da conversa deles, eu vou reenterar. Que a dificuldade não é trabalhar com elas. Não, que ele mencionou ele. Não, a dificuldade é pelo seguinte, porque é mais sensível. Que é mulher, né, Firmino, que é o que o Firmino queria dizer. Porque elas são excelentes. Ali, além de tudo, elas têm muita facilidade pra aprender. Ainda mais do que menino e homem. E elas são uma joia. Ali é um pedaço da catira nossa que está ali. Eu vi a recortada. Elas batem doído, né? Elas são ajeitadas. As meninas são boas. Tem mais meninas querendo entrar? Tem sim, tem mais meninas querendo entrar, inclusive ali eu quero pedir perdão, porque vocês observaram que tem uma que ficou, né? É porque quando um ano vem, a outra já, porque como é que faz? Não pode apresentar, né? Inclusive, nós estávamos comentando com o Firmino hoje, que nós vamos conseguir mais duas pra ficar, duas de subselência, né? Uma hora falta uma até duas, que aí é pra não dar aquilo ali. E até a catira nossa, pode ver que o último verso, a gente, elas ficavam poucas pra encher a catira toda. Zé, Firmino, foi um prazer conversar com vocês. Fundação Federal Liberal está divulgando vocês. Hoje a gente se encontra logo, logo. Se Deus quiser. Então tá, eu quero agradecer o espaço, agradecer a vocês. Eu quero agradecer a cultura, a Dona Vera Couto. Posso mencionar o nome? Então tá, a Dona Vera Couto, ela é uma pessoa que ela não tá, assim, é por causa do que também, ela depende da, 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 de verbo, depende do prefeito, depende, né? Não é isso? Mas ela, lá até ela, assim, com nós, não deixa a catira caindo. Ela é uma pessoa que é muito boa, né? Então tá. Obrigado. Obrigado, Dona. Tá, muito obrigado.